Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu e o pinteiro vocês estão vendo ali na cauda dele ali na pata na cauda cara na pata metralha na pata tá vendo ali na pata galera é o seguinte isso aqui ó é aquele bichinho novo que dá semente em peste cara isso mesmo hoje nós vamos tentar tomar ele não hoje nós vamos dar uma dica cara aqui para mim foi muito boa logicamente que é um pouco meio chato meio complicado de estar fazendo mas mano explode o like aí dá aquele apoio para gente e bora para o vídeo cara é o seguinte depois de andar pelo mapa eu vim e falei assim eu vou fazer um cercado galera tipo um galinheiro como os dodôs sabe você coloca os dodôs dentro de um galinheiro e tal e deixa lá eles mandando bala para fazer ovo aí eu peguei por eu vou colocar alguns desses carangueiros só que a intenção não era fazer eles fertilizar alguma coisa do gênero apenas jogar eles aqui dentro tá vendo esse cercadinho aqui ó era apenas jogar eles aqui dentro deixei um pouco mais para frente para ele não cair deixa eu colocar ele aqui beleza vamos lá era jogar eles aqui dentro deixa eu ver se ele vai ficar lá ficou beleza era colocar alguns deles aqui galera e deixar aí para mim tomar aí eu coloquei dois e sair do servidor quando eu entrei cara dá uma olhada aqui no que que tem aqui no chão não é daqui a isso aqui são as festas dele olha as festas dele o que que é cara a xantina o nome dele galera a xantina é semente em peste cara é isso aí meu deus do céu eu tenho um cagódromo de semente em peste eu não sabia você vem sincero não sabia aí eu comecei masculhar o servidor que nem louco cara atrás atrás fui aqui fui ali peguei um monte e fui colocando só que isso aqui é uma forma de você apenas pegar uma por vez né o pessoal falou o seguinte eu sei que vocês vão falar no vídeo seguinte metalha você tem que fazer o seguinte você tem que tomar ele dá um mais do que isso do é por vez só que ele é um pouco chato que eu fiquei sabendo que para tomar ele cara é no bolo velho como assim no bolo cara o cara como melhor do que eu mano eu pensei que é normalmente né os caramujos né eles se alimentam de coisas mais assim é flu é no canal folhas né é folhagens essas coisas né e não de bolo cara é bolo tem que dar bolo para eles então eu fechei eles aqui são todos selvagens vocês podem ver todos selvagens eles vão cagando e eu vou pegando só que galera para fazer o bolo é um pouco chato é um pouco chato e galera isso aí é tudo ideia que o cigano me deu né o cigano falou para mim tenta tomar um e mostra para a galera como é que você chama porque tem muita gente que tá curioso para saber então só que nesse vídeo a gente não vai tomar eu tô mostrando para vocês primeiramente o sistema aqui a preparação para tomar olha mano é muito semente em peste que eles cagam quer dizer assim que eu digo muito assim é se você não tem paciência cara tá ligado né olha ó ó pegar ó vamos pegar semente em peste cara olha quanto se eu ficar aqui o dia inteiro eu vou pegar eu vou colher bastante logicamente vale a pena não sei galera isso daí vai falar de vocês eu particularmente só trouxe aqui para tomar eu fechei o cercado porque a intenção desse cercado aqui é deixar os bichos voadores aí eu peguei coloquei alguns aqui eles começaram a cagar semente em peste eu falei vou trazer mais tá dando e o piteiro cara o piteiro pega na pata mano tem muita gente que falou assim que não pegava né metade ele não pega na pata o piteiro cara não pega não adianta então eu vou mostrar para vocês o piteiro pega aqui ó vocês vem aqui encosta aqui mais perto de uma e peguei ela não é para vocês verem tá aqui ó tá aqui ó então vocês leva para onde vocês quiser cara e o bicho pra lá eu peguei eu fiz a limpa no semente em peste está tendo mais cada vez mais então galera isso daí é uma forma de você conseguir semente em peste logicamente que o cimento ó eu consegui 19 é pouco meu pra pra você farmar o cimento e tal essas coisas ou toma ele ou você dá um jeito de fazer isso aqui que eu tô fazendo isso daqui é para quem não tá com muita paciência cara eu particularmente não tava com muita paciência de tá correndo atrás de tomar esse bicho e ele cara ele caga demais cara só que a partir do momento que você tomar ele cara ferrou aí é só bolinho só bolinho de aniversário que você tem que fazer e metralha como é que faz o bolo vamos ver se eu já tenho os itens já já faz o bolo eu acho que eu não vou ter cara porque eu fiz a plantação agora né e lembrando galera que isso daqui é mais um episódio da série frendes galera isso mesmo cara frendes mano e não não vamos o pessoal tinha falar pra metade tu vai começar uma nova série e tal é o pedro céu ele gosta cara ele gosta de nova série não é pedro céu um abraço pra ti cara tu é da hora eu gosto de você ai meu deus do céu cara mas é o seguinte vamos lá vou pegar chega de pegar cimento metralha senão vou ficar pegando cimento até amanhã mas aí a galera essa é uma dica ó a metralha porque que tem as plantas ali é pra de repente vá que chega alguém ali né e tal então a gente acaba colocando as plantinhas aqui para tirar para dificultar um pouco mas infelizmente não dificulta tanto assim então vamos descer lá para minha base vamos descer lá e vamos ver o que a gente pode fazer aqui lembrando galera que para fazer para tá fazendo o sistema aqui deixa eu ver aqui ó já nasceu alguma coisa aqui cara aí ó já tá as plantinhas no jeito que isso cara olha o bug velho olha o bug coisa linda vamos ver se já tem alguma coisa germinado crescendo cara ainda tá crescendo vai demorar galera vai demorar aqui para mim tá fazendo alguma coisa precisava fazer o efeito estufa vou ver se dá para fazer o sistema da estufa que eu já faço a estufa aqui já né pelo menos já fica mais fácil para mim deixa eu ver aqui se eu tenho as coisas itens cara cara é tão preguiçoso que parece aqueles cara quando tem um carro novo nem no banheiro vai sem carro e eu a mesma coisa com o piteiro nem nem fora aqui nós vamos mano eu acabei passando a base para metal tá ligado passei a base para metal temos alguns bichos aqui ó tá ligado e eu consegui graças a deus resolver o problema aí de não cair no server né tive que falar com o pessoal da internet para dar uma resolvida aí para melhorar para a gente né vamos lá cara deixa eu ver aqui esse tem metal eu vou fazer algumas coisas aqui de posso até apagar aqui que agora não tem mais metal beleza deixa eu ver aqui se eu consigo fazer pelo menos a estrutura ali galera deixa eu ver aqui beleza a estrutura estufa dá para fazer quanto a 3 paredes cara é o que eu preciso por enquanto será que tem mais alguma coisa aqui deixa eu ver eu tinha feito outras coisas mas vamos lá deixa eu ver se dá para mim por lá que se eu pôr lá já fica mais fácil para mim cara mesmo que fique para fora lá o sistema já faz o efeito estufa vou precisar de mais metal cara vou ter que buscar metal deveria ter feito alguma coisa não vai fazer o que né velho deixa eu ver aqui vamos ver se vai dar para por ah não dá cara a estrutura não deixa aqui deixa desses dois lados deixa então vou pôr aqui e vou pôr aqui eu vou ter que fazer mais duas foundation aqui para tá colocando aí não deixa cara se deixar estava bom né se deixar estava bom mas eu vou ter que subir para cima é isso vamos subir aqui cara tentar fazer aqui show cara de repente do nada ficou tudo claro velho solzinho ajeitado em então galera para tá fazendo bolo deixa eu ver que você já tem essa aí pelo menos uma coisa cara pelo menos algum item aí para gente tá fazendo alguma coisa né para gente fazer o bolo e tentar tomar mas eu vou deixar para o próximo vídeo cara agora vamos atrás um pouquinho de metal mas eu vou falar a receita para vocês aí ó vocês vão precisar de sete ceivas duas cenouras dois milhos duas batatas e quatro estimulantes estimulante é fácil de fazer eu acho né deixa eu ver se eu liberei estimulante aí eu já faço estimulante aqui deixa eu ver cadê estimulante estimulante isso aqui é estimulante cara lá vamos lá vamos lá e se dá para fazer sai cara sai aí vamos ver se dá para fazer estimulante galera vamos ver qual é que é deixa eu ver aqui ó abri coisa errada aqui vamos lá vamos ver o que você precisa para fazer estimulante estimulante precisa de steamberry e fósforo meu deus do céu achei que era um bagulho mais difícil cara vamos ver se eu tenho fósforo aqui o fósforo não né o item para fazer o fósforo fazer pedra e põe as pedras lá dentro e tem metal aqui mas não tem cristal é isso que tá faltando para fazer esquema lá galera é isso aí é basicamente é isso deixa eu pegar meus outros itens lá pegar a picareta aqui não tem fósforo aqui ó nem precisava tem fósforo vamos lá vamos pegar aqui aqui deixa eu colocar as pedra aqui de volta tem fósforo tô cegado e tem fósforo tô cegado vamos lá galera vamos dar continuidade fósforo steamberry steamberry tá lá fora opa abre pronto vamos lá steamberry tá aqui dentro da fiô minha galera que a gente precisa do esqueminha aqui para ela dar aquela barriada sarada né para ajudar a gente deixa eu ver aqui vamos entrar aqui dentro vamos lá opa vamos lá vamos lá vamos lá vamos fazer rapidão aqui e mexe cara agora pegar todos esses itens aqui deixar só o que a usar o fósforo 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 vamos ver ó precisa de 5 steamberry e 2 fósforo vamos fazer os 24 estimulante estimulante já tá ali galera já estamos fazendo estimulante agora só falta a plantação lá cara a plantação ajudar a gente cara se ela ajudar a gente a gente fica sossegado tá ligado mas vamos atrás de metal então aproveitar o embalo que é o seguinte cara não posso deixar a peteca cair cara o que que tem aqui dentro aqui do piteiro ela tem planta x as coisas e tal deixa eu ver se tem carne aqui pra me pôr dentro do piteiro a carninha vamos colocar dentro do piteiro show vamos atrás de metal cara vamos atrás de metal ver se a gente acha eu não sei se aqui pra cima da base tem onde tem aonde tem e agora cara eu nesse mapa aqui galera eu fico meio perdido às vezes eu acho que deve ter aqui em cima bem aqui ó vem do lado da base não falei a achei cara metal vamos lá vamos lá deixa vai caga aí para ajudar a gente qual é a finalidade galera do strume cara daí a a fome cai mais mais devagar cara cara é isso mesmo colocar fome para cair se você não der uma cagadinha do seu animal né acaba não dando a fome começa a cair mais rápido lamentar mentira é sério cara é sério a fome cai lá embaixo a minha fome também tá lá embaixo cara aí deixa eu ver aqui como é que tá deixa eu colocar deixa eu ver aqui se se vai aguentar eu deveria ter colocado mais deixa eu ver beleza deixa eu jogar os itens aqui galera beleza vamos ver galera vamos ver se não tá de boa piteiro ainda aguenta a mão golinha vamos pegar a mão um pouco aqui aí a gente já fica mais tranquilo e pelo menos aqui tem meu toque próximo cara pelo menos isso aí me ajudou normalmente galera sempre tem que dar aquela enrolação do caramba velho vai atrás de metal eu tenho que ir rápido para baixo não daqui a pouco desmarcar pega mais uma pedra aqui que vai dar certeza que vai dar metal metal que a gente precisa deixar queimando vou deixar queimando lá vamos ver aí normalmente sempre acontece assim a hora que eu tá voando de boa piteiro tá de boa cara então vamos pegar essa última pedra aqui e daí o que que acontece aí eu dropo só as pedras aí eu fico mais tranquilo não tem problema não pode pesar já dropou a pedra ali vai sair outra dropar essa aqui dropar essa aqui dropar isso aqui dropar beleza galera agora a gente tá tá montado cara lá o piteiro ficou montado também nem adianta eu querer pegar mais que não dá vamos lá galera vamos pôr esse bagulho para queimar aqui e mano é esperar o próximo gameplay galera aproveita para vocês é atamando o bichinho lá porque não vai ter jeito agora vocês viram ali que o negócio não deu muito muito certo tá deixa eu pegar aqui vamos levar esse negócio para cá esse metal eu vou precisar fazer mais algumas forges cara porque senão eu tô na roça deixa eu ver aqui dropar isso aqui dropar isso aqui aí ó deixa eu dar mais um espacinho aqui pronto ah vou dropar essa madeira cara pronto agora tá cheio de metal ali cara então é o seguinte galera vou tá finalizando o vídeo mas vocês viram aí que é bem simples de tá fazendo a hortinha de de coisa aqui cara tô com fome velho deixa eu pegar umas frutinha aqui pra ajeitar minha vida imagine no final do gameplay o cara morre de fome velho aí não adianta né então o que que acontece muitas das vezes a gente começa a jogar aqui e acaba esquecendo do tempo velho o arco é tempo o arco é dinheiro o arco é sucesso o arco é raid o arco é tudo velho deixa eu mostrar pra vocês aqui vamos lá conta aí vamos aqui pra cima olha lá galera aqui é um sisteminha nosso aqui ó tudo fechadinho de boa olha lá os bichinhos fazendo cagando semente em peixe pra caramba olha lá velho então é isso daí galera logicamente que no oficial vai dar pra você fazer dá sim cara dá pra você fazer só que aquela situação né mano você tem que avaliar se vale a pena tem que avaliar se vale a pena você fazer isso daí porque normalmente você fala assim não vou fazer metralha eu vou fazer e tal achei bacana mas não vale a pena pra você entendeu de repente você fala assim cara o oficial não tá dando tanto assim porque aqui eu tô jogando o servidor host local né não host local não server do 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 cigano então possa ser que não dê muito certo pra você porque tá ligado né um x mas fica aí a dica cara eu acho que se você pegar umas 20 dessa daí deixar aí dentro aí vai dar semente em peixe adoidado nossa cara nossa deu uma engasgada aqui quase morri mas like favorito se inscreva no canal do time metral tamo junto é nóis e mano esperar ficar pronta a nossa plantação cara porque isso tá ligado né mano vai demorar um golinho vamos ver aqui como é que tá a plantação de um metrário vamos ver cresceu ah cara já deu fruto lá vamos ver se já dá pra fazer se der pra fazer ainda não cara cresce aí vai aperta aí cara que isso velho deu um bug eu voltei lá pra trás aí tá demorando galera vai demorar um pouquinho possa ser que demora a gente vai tentar fazer alguma coisa aí like favorito se inscreve no canal do time metral tamo junto é nóis valeu metral game com mais um vídeo pra vocês e foi tchau 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 tchau